Olá família, sejam bem-vindos ao canal The Division 2 Brasil, quem fala aqui é o Joker e vamos testar esta build monstra que está com a nova arma aí, a Camaleão. Ela passou por uma remodelagem pela equipe da Ubisoft The Division 2, vamos testar aí família. Boa hein, olha o dano que está causando nos NPCs. Quando ela estiver toda carregada, vamos ver o dano que está causando. Chega a dar um milhão de dano pessoal, tá? Quando ela está toda carregada. Vamos lá para o próximo. Vendo que está carregado o buff da Camaleão no meio, mas em cima ainda não. Um milhão já de dano, carregou os dois, agora vai ser só de um milhão na cabeça galera. Olha só o dano que isso aqui causa. Vamos rebufar a arma agora. Ok. 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 Ok, ok. Vou até um kit. Vou até um kit. Vou até um kit. Então família, vamos aqui mostrar a build para vocês. Pessoal, estou utilizando a minigun como arma característica, tá bom? E a camaleão, a arma exótica, um rifle de assalto, está com 92 mil de dano. A Ubisoft pufou o dano de todas as armas e também mudou, acrescentou melhorias nos talentos de todas as armas e também alguns itens exóticos nessa segunda fase de testes. Então chega aí pessoal, dano de arma, 92 mil, tá? Antigamente aí, antes dessa melhorada dessa arma aqui, deu uma melhorada significante, no máximo aqui pessoal, pegava uns 80 mil de dano. Mas agora está 92 mil de dano galera, está muito forte, está muito insana, tá bom? Então, vamos aí, dano de rifle de assalto, dano da vida e chance de crítico, tá bom? E o talento, o que mudou nesse talento Joker? Só mudou uma única coisinha aqui pessoal, essa parte aqui ó, o bônus são atualizados quando estiver fora de combate. Então, enquanto você estiver em combate pessoal, esse bônus, todo esse bônus aqui ó, você não perde, enquanto você estiver em combate. Mas se você sair do combate e entrar de novo no combate, são atualizados, você começa a perder esse bônus, né? Mas aí você vai ter que carregar todo o bônus de novo, enquanto você estiver no combate, tá bom pessoal? Então, saiu do combate, ele dá aquela atualizada nesses parâmetros aqui, do talento instintos adaptáveis, tá bom? Então, vamos lá, o que é esse instintos adaptáveis? Acertar 30 tiros na cabeça concede mais 20% de chance de acerto crítico e 50% de dano de acerto crítico pessoal, por 45 segundos. Acertar 60 tiros no corpo concede mais 80% de dano de arma durante 45 segundos, mais 80% de dano pessoal. E acertar 30 tiros na perna concede mais 150% de velocidade de recarga durante 45 segundos. Essa arma tá insana pessoal. E ela aqui tem aqui 5 de chance de dano crítico, 10% de chance de dano crítico, 15% de precisão e aqui, ó, mais 20 de munição, tá bom? Então, que peças eu tô utilizando aqui, pessoal? Tô utilizando uma peça da Fenris e Grupo, que aumenta mais 10 de dano de rifle de assalto. E todos os atributos centrais são vermelhos aí, ó. Dano de arma, chance de dano crítico e de dano crítico e também a modificação em dano crítico. E também utilizo 3 peças aqui da Providência e Defensa, que vai me dar dano de tiro na cabeça, chance de dano crítico e também dano crítico. Com todo aí, dano de arma, dano de tiro na cabeça, dano crítico e a modificação dano crítico também. E o canhão de vidro aí, pessoal, no colete, que amplifica todo o dano que você causa em 30%. Todo dano sofrido é amplificado em 60%. Então imagina, 30% de aumento aqui do canhão de vidro, mais 80%. Vai para 110% de aumento de dano, tá pessoal? Imagine só, mais o teu colete, desculpe, mais a tua mochila, que aumenta mais 25%. Olha para quanto vai, hein? Vai para 135% de aumento de dano de arma, pessoal. Então essa build aqui é insana, tá insana. Já houve a melhora na camaleão, nesse buff aqui do camaleão, que é mais difícil você perder esse buff todo, porque antes você perdia o buff rapidamente, tá? E o dano também da arma total, o dano total também era baixa, era muito baixo. Então eles buffaram essa arma, tá insana, tá monstra. Eu aconselho a vocês já farmarem agora, para quem não tem camaleão, para a próxima atualização que vai vir a 10.0. Porque vai ser uma das armas metas. Não vai ser uma arma que você vai guardar ali no teu estoque, como efeito, efeito, enfeite, como um brinde, como um troféu que você tem ela. Não, você vai começar a usar essa arma, família. Tenha certeza disso, tá bom? Então, vamos aqui a minha terceira peça, que é um coldre da Grupo Sombra, que aumenta mais 15% de dano crítico aqui na marca. E também está aí, ó, dano de arma, chance de dano crítico e também dano crítico. Estou utilizando também uma marca aqui, o conjunto Overlord, que dá mais 10 de dano de rifle. Então faz parte, isso aqui não interessa, mas eu estou utilizando mais o dano alvo exposto, que é 8%, dano crítico e também dano de arma. A luva, dano de arma, manuseio de arma e também 12% de dano crítico. Aqui eu aconselho vocês colocarem dano de tiro na cabeça, tá bom? Em vez de manuseio de arma. E a minha mochila, pessoal, dano de arma, chance de dano crítico, dano crítico e também a modificação aqui como dano crítico. E a vigilância é perfeita, pessoal, que aumenta mais 25%. E sofrer o dano, desativa esse bônus por 3 segundos, tá? E estou utilizando também aqui, pessoal, o escudo balístico cruzado, que me dá uma sobrevivência a mais aí, caso eu esteja numa situação não confortável, eu puxo o escudão aí e as coisas, e consigo me salvar. E também a reanimadora colmeia, galera. E também estou com SHD em tudo mil aí, pessoal, tá? Aumentando todos os bônus aí. Aí os atributos estão como? Está com 56 de chance de crítico, 181% de dano crítico, 93, 94 de dano tido na cabeça, 20% de dano à vida, tá? E segue aí, ó, os atributos, o status dessa build que está monstra, pessoal. Vai farmar, vai farmar, porque você vai precisar dessa arma aí na atualização 10.0, que está por ver. Tá bom, família? Olha só o dano insano que causa essa arma. 1 milhão, pessoal, na cabeça, olha lá. Olha isso. Olha o peito, 865 no crítico no peito. Tá insano, hein, família? Então, vai farmar, vamos farmar. E é isso aí, família, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessa build. Espero que vocês tenham gostado também dessa camaleão que está por vir. E é isso aí, família, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. E é isso, família, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tamo junto, família. E, ó, pessoal, tô fazendo live todos os dias na Twitch, o link tá aí na descrição do vídeo, e também novos vídeos todos os dias aqui no nosso canal, The Division 2 Brasil. Tá bom, família? Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu, família, tamo junto. Valeu. Tchau. 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 E aí